Tchau, tchau, tchau! Eu trago em Fiquei. Dai! Isso é isso essas cinco minutos de tempo. Tu vai lá logo aqui, a 5 minutos. Tu anyone vai entrar em 64 min 10 min 5 min 3 min 3 min 29 min 10 min You got the mono to the taker Como dente, eu conheço! Você pôs de duas vezes! Vamos lá que você leste! Tchau, tchau, tchau! O que? Você vai fazer o dia, Richard! Olha, filma, fazer o meu filho! A gente vai jogar um love, em frente. Olha, eu vou jogar isso em uma cerveza. Vamos lá! A morte... Oh, não, não, não mais pode mais... Ahhhhh! Alguém derrote que tombe par terre! Eu não fiz isso! Um péssingo! Mas... Trois télés de então. Mas não teve chance. Ei, eles vão o pôter! Ei! Tranquilo, eu vou me pôter! Tudo vai bem, os garotos! Não há mortes de homens! Ah putain, eu estou em uma corrida! A placa de choux! Em choux! Beiju em choux! Beiju em choux! Ah putain! Obrigado! Gala, confiante! Não, 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 não! Ah! Jéssame! Avançam! Ah! 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 A gente tinha que tomar a Féad, não tinha que ir. Não tinha que ir. Você está ainda protegido? Olha, eu estou tudo preso. Eu estava lá, eu estava tudo preso. E isso, eu estou tudo preso. Eu vou lá, um fete mouillado. Eu estou a fuga. Eu estou a fuga. Eu estou a fuga. Não, 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 vamos passar. Obrigado. FUSION. FUSION. Vamos, vamos lá. Vamos então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos realmente. Vamos aqui. Vamos lá, vamos, vamos lá. Você vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você vai lá. Vamos lá.